Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da LEDs Indoor. Aqui você vai ver muito vídeo sobre produto, montagem e também sobre o cultivo. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E no de hoje a gente vai explicar para vocês a necessidade do exaustor e por que usar um exaustor de entrada, um de saída, qual que é o exaustor ideal para filtro de carvão, para quando não usa filtro. Então chega mais que eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente tem diversos modelos de exaustores no mercado. Vão ter os exaustores que não acompanham cabo e eles são 90% a 95% dos exaustores no Brasil. Não acompanha cabo por conta de uma certificação do Inmetro e aí os fabricantes preferem não colocar esse cabo. E a gente tem outros exaustores, vai ter algumas outras marcas que já acompanham o cabo diretamente no exaustor. Tirar isso aqui é um pouco dificilzinho, mas foi. Então esse aqui, por exemplo, é um exaustor turbo e ele já acompanha fiação. Então vai ter exaustores turbos que não acompanham fiação, vai ter exaustores inline que acompanham fiação. Então depende muito da marca, do modelo. Então primeira coisa, todo cultivo ele precisa de renovação de ar. Tanto para colocar o CO2 dentro do ambiente, que é o que a planta precisa para fazer a fotossíntese, quanto para tirar aquele ar velho, aquele oxigênio, aquele ar quente que fica dentro do seu ambiente. Então o ideal é sempre você ter um exaustor pegando o ar de fora do seu ambiente, aquele ar novo com bastante CO2, jogando para dentro. E um exaustor na parte de cima, que o ar quente sempre vai subir. Então um exaustor na parte de cima, retirando esse ar velho do seu ambiente. Então como entrada, a gente pode utilizar tanto um exaustor inline, quanto um exaustor turbo. Isso vai depender do tamanho do seu ambiente. Então a gente tem que fazer o cálculo de metros cúbicos, hora de vazão e etc. Mas por padrão, estufas de até 1,20m, até 1,5m, você consegue utilizar os exaustores inline simples. Vou mostrar aqui para vocês na estufa. A estufa, por padrão, ela sempre tem buracos embaixo e buracos na parte de cima. Então o exaustor de entrada, sempre jogando o vento para dentro da estufa. Então esse lado aqui ele joga o vento para dentro. Eu vou colocar ele aqui no buraco. Então aqui nessa estufa da Ledes Indoor, por exemplo, a gente tem o elástico e ainda tem cintas aqui para a gente fixar bem o exaustor. E aí na saída de ar, eu poderia colocar um outro exaustor desse, caso eu não vá usar filtro de carvão. Eu posso colocar um desse na entrada, um inline na entrada e um desse também na saída. A única coisa é que ele vai estar virado ao contrário, ele vai estar soprando o vento para fora. Caso você venha a necessitar de um filtro de carvão, que é o equipamento para tirar todo o odor, para que não saia nenhum cheiro ali pelo exaustor de saída, aí você já precisa utilizar um exaustor turbo. Por que um exaustor turbo? Porque esse tipo de exaustor, ele tem uma força de sucção além do sopro. Então o inline, ele tem muito mais sopro do que sucção. É como se fosse ali um ventilador. Ele até está puxando pela parte de trás, mas bem pouco. Esse aqui não. Esse aqui ele vai fazer o papel de sugar por um lado e soprar pelo outro. Então, para utilizar um filtro de carvão, que é exatamente igual esse que a gente já tem aqui instalado na estufa, eu não poderia conectar aqui na parte de trás um exaustor pequeno, porque ele não conseguiria sugar o ar, para que o ar entre pelo filtro, passe todo esse caminho e saia para fora da estufa. Porque ele não tem força de sucção. Já o modelo turbo, ele tem a força de sucção. Então você instalando ele dessa forma, onde esse lado está sugando, o ar vai entrar com muito mais força pelo filtro. Vai vir totalmente o ar por aqui. O carvão que está aqui dentro vai tirar todo o odor desse ar. E aqui do outro lado o exaustor vai soprar para fora com bastante força. E aí quando você for ver lá do outro lado, você não tem nenhum cheiro saindo da sua estufa, por conta desse filtro de carvão. Então, como que a gente faz a instalação do filtro? Dá para instalar o filtro de diversas maneiras. A gente pode colocar ele dentro da estufa, pode colocar ele do lado de fora, pode colocar ele na sucção, pode colocar ele no sopro. Então a gente tem pelo menos uns quatro caminhos para fazer. O que eu gosto é sempre ele dentro da estufa. Então o primeiro item é o filtro de carvão. Você pode pendurar ele aqui com um hanger, com uma cordinha, alguma coisa assim. Depois você vai precisar... Pega aqui, Marinho. Depois você vai precisar de um pedaço de duto para conectar o filtro no exaustor. Então é um pedaço pequeno, realmente não precisa de muita coisa, só para fazer a conexão. O exaustor eu também gosto de deixar ele dentro da estufa. E depois um duto direcionando a saída de ar para onde você quiser. Você pode direcionar essa saída para uma janela, para um buraco na parede, ou apenas para o seu quarto. A questão é, se o seu quarto fica fechado, o ar que está entrando aqui, ele está entrando do seu quarto, aquele ar fechado do quarto, está entrando dentro da estufa, está ficando velho, está ficando quente e saindo para o seu quarto novamente. Então o exaustor de entrada vai estar pegando esse ar em algum momento. Então o ideal é ter uma janela, uma porta aberta, para o ar do seu quarto também ser renovado. Se você não for utilizar o filtro de carvão, você pode pegar um exaustor simples desse e colocar ele na saída de ar, virado ao contrário. Em vez dele virar para soprar para dentro, ele vai soprar para fora. E aí você não tem a necessidade do filtro e esse exaustor vai conseguir fazer a troca de ar tranquilamente. Então galera, é basicamente isso. Não tem muito segredo a montagem. É filtro, pedacinho de duto, exaustor e o filtro para direcionar. Aí a quantidade de duto para direcionar a saída, a metragem depende do seu ambiente. Então troca uma ideia com a gente, vê ali certinho. Aqui a gente está utilizando menos de um metro, porque só está tirando da estufa. E o exaustor de entrada é algo bem simples, só para colocar o nosso ar, o nosso CO2 para dentro. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um vídeo aqui no canal da LEDs Indoor. Curta aí galera, isso ajuda bastante a gente continuar produzindo esses vídeos. Se tem alguma coisa que vocês não assistiram ainda no nosso canal, ficou com alguma dúvida, quer ver algum vídeo novo, comenta aqui embaixo também. Fala, pô Danilo, está faltando um vídeo aí de, sei lá, mostrar como que esse ar circula, mostra um pouco mais de VPD, fala de pH, comenta aí embaixo que a gente vai fazer muito conteúdo para vocês. E já compartilha isso com seus amigos, para a gente conseguir atingir mais growers, mais gente aprender a cultivar. E é isso galera! E é isso galera! E é isso galera!